Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre subtramas. Esse aqui é o segundo vídeo sobre esse assunto. No vídeo da semana passada eu falei um pouquinho sobre as definições de subtrama e as características, o que diferencia a subtrama da trama principal. O link para ele está aqui embaixo na descrição. E hoje então a gente vai ver as razões, os motivos. Por que vale a pena para um autor trabalhar com subtramas e inserir uma subtrama na sua história? E aí vem uma questão interessante. Eu já li em vários lugares e vários artigos teóricos dando restrições para a inserção de subtramas na história, dizendo que existem três ou quatro razões apenas. Além disso, a subtrama se torna desnecessária. Eu vou falar dessas quatro razões mais para frente junto com outras que eu também considero relevantes e que são defendidas por autores de pensamento diferente. Eu acho legal começar falando sobre isso porque eu realmente acho que a criação artística não deveria ser tratada de uma maneira completamente racional dessa forma. é cheia de justificativas e tudo mais. A gente tem a nossa criatividade e a gente vai alicerçar a criatividade com princípios, com técnicas que funcionam, que vão ajudar o nosso trabalho. Mas na minha opinião, se o autor tiver afim de abrir uma ramificação, inserir uma subtrama na história dele e explorar ali determinado personagem ou cenário, o que quer que seja, para mim já é razão suficiente para ele testar e ver se funciona. Afinal de contas, ele é dono da coisa toda. E como dizia o pintor Bob Rossi, o artista é o dono da tela e ele pinta nela o que ele quiser. Então, se ele tiver afim de colocar ali uma árvore a mais, ele coloca. Só tem que tomar cuidado para não matar o restante da composição no processo. Então, tendo em mente esse lado subjetivo, que o autor tem liberdade para trabalhar com subtramas na história, se ele tiver com vontade de fazer, a gente vai ver aqui outras situações em que uma história poderia se beneficiar de uma subtrama, ou mesmo onde ela se faz necessária. Ou seja, ela está fazendo falta ali para poder a coisa funcionar. Então, é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para começar, a gente pode dizer que o primeiro efeito que uma subtrama causa numa história é alterar o ritmo dela. E dependendo de como isso é feito, pode ser de maneira bem significativa. Então, por exemplo, se você tem a intenção de causar tensão numa história suspense, sempre que você interrompe a linha principal dos acontecimentos e passa a mexer com a subtrama, trabalhar com a subtrama, você vai deixar o leitor ali intrigado, vai deixar o leitor em ansiedade para o desenrolar daquilo, para a hora que você vai retornar à trama principal. Então, você consegue isso através da subtrama. Ou talvez você perceba que a história está corrida demais, ou mesmo um trecho dela esteja muito apressado, ou com uma carga muito grande de informações e você queira dar ao leitor mais tempo para ele pensar sobre aquilo, para ele absorver o que você está contando. Então, a subtrama pode interferir no compasso disso, no compasso desses acontecimentos, distribuir um pouquinho melhor essa sucessão de informações e ações. Não é o único recurso que permite ao autor fazer isso, mas a subtrama com certeza ajuda a resolver. As subtramas também podem ser uma boa fonte alternativa de conflito. E aqui é interessante ter cuidado, porque uma subtrama não resolve um conflito principal fraco. Se o conflito principal não é bom o suficiente para levar a história sozinho, eu sempre aconselho rever, às vezes o problema está na premissa, então é preciso analisar ali a ideia inicial para poder depois pensar na subtrama. A subtrama não deveria ser um remendo para uma história que na concepção já não é boa o suficiente. Mas caso você tenha realmente um conflito principal bem resolvido, mas queira acrescentar uma dose a mais de perigo, de risco, ou mesmo numa determinada passagem da história, fazer o personagem lidar com mais de um problema de uma só vez, aí é interessante trabalhar com subtramas. A gente encontra facilmente vários exemplos de histórias com esse tipo de estrutura, principalmente no cinema, filmes de aventura estilo Indiana Jones, De Volta para o Futuro. Aliás, as aventuras do Steven Spielberg geralmente estão cheias de exemplos de subtramas que servem como fonte alternativa de conflito. E por outro lado, a subtrama pode adicionar uma certa leveza, um alívio cômico a uma história ou mesmo a uma passagem mais tensa ou mais pesada. E é sempre interessante saber dosar a intensidade disso para não se terminar com uma história desconfigurada, sem unidade na mão. Mas se for feito na medida certa, a chance de mexer com as emoções do público são muito grandes. Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma história de terror e tudo do início ao fim é desgraça, miséria, sofrimento, o leitor fica anestesiado. Isso na psicologia a gente chama de acomodação sensorial. Então, o que quer dizer? Ele para de dar atenção, para de dar importância para aquilo que você está mostrando. Então, se você inserir uma subtrama contendo bons momentos, momentos reconfortantes ou até mesmo engraçados, isso vai fazer com que aquilo que é ruim pareça ser ainda pior, por contraste. E aí, toda vez que aquela cena chocante acontecer, vai extrair reações mais fortes do público. E o mesmo ocorre no outro lado da moeda, a comédia. Então, desde o Chaplin até o Rick and Morty, a gente consegue observar isso. Pontuando ali as cenas engraçadas, os momentos das risadas, a gente tem linhas paralelas, onde o personagem lida com a miséria, com solidão, com falta de dinheiro, com amor perdido. Mais uma vez, seguindo a proposta da comédia, isso serve para construir uma tensão que vai ser quebrada pela piada em algum momento. E mantendo a linha de ampliar o leque de sensações causadas pela história, a gente pode utilizar a subtrama para adicionar elementos de ironia. Então, a estrutura fica mais ou menos assim. Você tem uma trama principal que segue em determinada direção, e aí adiciona uma menor que vai seguir em direção oposta. Então, por exemplo, a gente pode ter uma história onde o protagonista é um general durão, cruel, que leva os seus subordinados ali com mão de ferro, mas, em compensação, ele não consegue se impor em casa, não consegue ter o respeito da mulher e dos filhos. Dá para fazer um monte de coisa nesse sentido, e os efeitos vão ser basicamente dois. A gente consegue personagens mais profundos, mais complexos, mais reais aos olhos do leitor, e, ao mesmo tempo, proporciona a ele uma imersão maior no universo onde se passa a história. E, por último, as subtramas podem ser usadas para facilitar o aprofundamento no tema da história, para ilustrar esse tema para o leitor. Então, por exemplo, você pode ter como tema da sua história a valorização da liberdade, e aí o seu protagonista acabou de deixar a prisão. E, como subtrama, o filho do protagonista tenta convencer o amiguinho a soltar um pássaro que ele acabou de capturar. Ser um processo parecido com a criação de alegorias e o uso de símbolos e metáforas nesse sentido dá muito certo. É claro que existem mais motivos pelos quais vale a pena inserir outra trama numa história. Como eu falei no início do vídeo, eu fiquei aqui com aqueles que eu considero mais relevantes, e no vídeo que vem a gente vai ver, então, algumas dicas e truques que podem ajudar o autor que está interessado em trabalhar com subtramas. Enquanto isso, se você não conhece, aqui do lado tem a playlist do projeto Planos em Prática, que é a nossa série de exercícios de escrita criativa, e aqui embaixo tem o link para o nosso site e para as nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!